O que é o convdaz? Muito boa noite. É sempre agradável quando temos que juntar mais cadeiras àquelas que estão. Portanto, este pequeno burburinho inicial é um ruído agradável de sorrir, pelo menos para mim. Hoje é com o dobrado gosto de que aqui estou, porque temos entre nós, como convidado para estas quintas de leitura, o Onésimo Teutónio da Almeida que não quer que eu diga professor Onésimo Teutónio da Almeida para que ficará então o Onésimo o Onésimo é um vulto da nossa cultura é um açoriano mas um homem do mundo professor nos Estados Unidos professor catedrático da Brown University eu vivi alguns anos nos Açores, 7 anos nos Açores e ali aprendi a admirar e a perceber como o Onésimo era um homem admirado pelos seus contrenos o Onésimo emigrou para os Estados Unidos juntou-se aos seus pais e ali não imediatamente mas depois voltou e acabou por ingressar na universidade na qual é professor portanto são 45 anos de Brown University tem sido um estudioso das questões da identidade tem-se tem-se debruçado sobre a literatura é um homem das ciências sociais tem uma obra vastíssima que ele vai me perdoar que eu não esteja a apresentá-la aqui em pormenor depois vocês têm o folhetozinho que nós fazemos e que podem podem consultar e que faz menção a uma parte também do seu trabalho e tem agora este a obsessão da Portugalidade muito obrigado Onésimo por ter aceitado o nosso convite por ter vindo aqui à Figueira das Forças onde já não vinha desde 2010 não foi muito mas teve que há pouco tempo foi só um bocadinho foi teve só um dia o Onésimo reencontrou aqui um primo que não via 61 anos não via há 61 anos portanto estas são a cada das histórias que nós portugueses habitualmente temos para contar e por falar em histórias o Onésimo é conhecida reconhecidamente um contador de histórias é um homem que gosta de contar histórias que conta com muito gosto e nas suas crónicas e de ouvir e nas suas crónicas quase sempre tem quase sempre tem conta uma uma história aliás as suas participações no Correio de Escritas às vezes o que passa são as histórias porque as histórias são efetivamente muito engraçadas eu pensava que por exemplo sabias que conhecia algumas histórias do teatro mas levei-a a bocado uma ensabladela de histórias de teatro porque o Onésimo sabe todas como sabe por exemplo a equipa do Lulense de 1950 e não sei o quê não sei como é que ele consegue falar estas coisas mas estava as equipas todos os resultados todos etc é uma memória prodigiosa Onésimo mais uma vez obrigado obrigado também a vocês as histórias fascinam as histórias são fascinantes assim este é o nosso ponto por aqui obrigado pelo convite minha pergunta é não há nada mais interessante para fazer na Figueira hoje não tem uma nada interessante deve ser uma cidade muito pobre não há nada mais interessante para estar aqui hoje para fazer ouve-se bem atrás estão quase na praia foi quando eu cheguei quando eu cheguei ao hotel havia um contato um senhor Rui Muniz e eu pensava que era alguém da organização perguntar alguma coisa mas tinha umas chamadas também números e eu não atendidas e eu liguei e era a Anabella a Jusato ia combinar o que é que era como é que não era e eu perguntei passar aqui uma chamada do Rui Muniz é alguma coisa que eu disse não pronto e eu liguei o Rui Muniz então só mesmo eu tinha nove anos e lembro-me do Rui Muniz que era afiado da minha mãe a minha avó era a irmã da avó dele e aparece-me aqui assim pronto e eu queria passar a tarde a ler trabalhos os meus alunos têm que dar as notas até amanhã pronto eu para casa dele depois lá conseguia deixou-me um bocadinho infelizmente a Miguel ia ao médico e depois eu lido aos trabalhos mas eu vim buscar para mostrar Boarques por aí a Serra a Serra de Boa Viagem e não sei o quê e pronto e eu logo vou ter que fazer a Serra mas foi uma surpresa muito agradável já telefonei para a família a dizer olha assim assim eu lembro-me perfeitamente a família toda os locais que estive a dizer do dia que era o dia que ficava o Flano e Flano e Flano e na minha cultura enfim e foi daí que veio a má forma de lembrar das coisas e está também aqui o Jorge o filho dele como é que foi depois estava eu me deixou no intervalo e eu na minha as calmas ao lado do hotel ao restaurante e eu sento uma guia tomar um não queria comer porque já estou a ficar demasiado gordo e disse não almoço mas não almoço mas fui lá tomar um café e tal e a ler o computador e os trabalhos do mundo ao meu lado começa o indivíduo a falar do que é bocado não sei mais do que e vem ter comigo você não é Flano assim assim eu esqueço muito o bom dele teve uma América muitos anos há 25 anos que já já veio para cá e pronto temos ali a conversar foi assim que eu estraguei no meio-dia mas são daquelas coisas que depois tenho uma história para contar estraguei não levei a mal estou a brincar porque o plano era trabalhar e disse assim eu vou fugir porque eu conheço muita gente na Figueira não conheço ninguém vou estar nas calmas a trabalhar olha não trabalhar mas tenho tive duas experiências muito interessantes e pronto agora eu de tirar o tempo ou sono logo de amanhã em Viana não vou para a rua para não acontecer se calhar vocês têm algum primo lá em cima também bom o que é que eu vou dizer não sei estas situações assim são eu prefiro contar histórias a falar sobre coisas chatas numa quinta-feira à tarde à noite vocês viram para cá o que é que eu posso dizer tem lá eu escrevi este livro sobre eu sou dos Oçores eu fui tive um seminário de Angra vários anos depois fui vim para Lisboa estudei em Lisboa depois a minha avó nasceu nos Estados Unidos não sei se vocês sabem que os açorianos têm uma ligação à América por uma razão simples os americanos sem saberem seguiam as mesmas rotas porque eram barcos à vela na caça à baleia no período de avaliação estamos a falar nos séculos final do século XVIII e durante o século XIX seguiam as mesmas rotas que os nossos portugueses seguiam quando iam quando iam para a Índia a carreira da Índia para baixo vão sempre junto à costa da África e depois no regresso os ventos e as correntes obrigam os barcos a vir pela chamada rota do Largo que quase toca o Brasil e depois têm dar os açores chegavam levavam três meses às vezes conforme se não tinha muito vento chegavam levavam três meses a do cabo da boa esperança a chegar aos açores e chegavam a passar três meses sem água sem nada sem vegetar e foi por isso que o infante achou muito antes de chegarem lá baixo já na costa da África os ventos levavam-nos para para o Ocidente e foi por isso que o infante achou que era importante mais do que a Madeira era os açores dentro dos açores os barcos depois podiam escolher a ilha e então escolheram o infante achou que era importante colonizar a ilha mandar gente para lá para as pessoas isso não dá nada a ver com os livros mas se vocês não conhecem nada de mim vou contando algumas dessas histórias e vou contando mas em vez de contar da minha vida prefiro contar dessas coisas coletivas e então os açores são escolhidos pelo infante por serem obrigatórios geograficamente os barcos vão lá ter a questão é depois que ilha é que vai ser e a ilha que eles escolheram foi a terceira mas por uma razão muito simples nos açores os ventos predominantes são do sudoeste e Angra na terceira tem o Monte Brasil que faz uma baía muito funda e larga e que abriga os ventos abriga o porto dos ventos predominantes não há mais nenhum só nos outros em São Jorge é um porto com alguma semelhança mas não de resto mais nenhum porto natural nos Açores é assim e então ficou e então o infante o que fazia era mandar durante 10 anos mandou coelhos galinhas porcos para lá para se multiplicar os coelhos multiplicaram-se tanto que hoje são uma praga e então ao fim de 10 anos mandou gente para lá ninguém sabe ao certo onde é que veio a gente dos Açores há suspeitas terão vindo da Beralda da Bermais da Rai de Espanha do Alintés do Algarve e então foram para lá colonizar a ilha para cultivar as ilhas para mandarem produtos para a ilha de Cesseiros porque os barcos vinham da Índia não só consumiam muito amor mas como estragavam muito muito material que vinha de Índia estragavam os barcos chegavam lá com muitos passos e não só vinham os marinheiros coitados com escorruto por falta de o que nós sabemos que é a vitamina C precisavam de limões mas sabiam que os limões e as naranjas faziam bem não sabiam quem era porquê eles perdiam dentes que nos tantos chegavam velhíssimos e então os Açores eram ótimos para isso porque produziam tudo terra volcânica e então produzia-se lá e sobretudo muita fruta eles comiam muita fruta carregavam-se vegetais e as ilhas produziam tanto que ainda vinham para o continente levavam 3 semanas ainda a vir dos Açores para Lisboa e ali eles nos Açores ainda se abasteciam o material que vinham vender para Lisboa de modo que foi assim que os Açores foram sendo voados a partir da terceira e as outras ilhas os Açores não tem nada a ver com gente do mar só 3% da população dos Açores é pescadora a população que foi para os Açores não tem nada a ver com o mar foi daqui do interior como já disse porque naquela altura tinha naquela altura 1 milhão de 800 mil pessoas ninguém queria sair daqui ia para lá chegaram lá aquela terra chegaram vulcões ia para os terras aquela gente tinha medo daquilo tinha havido um vulcão ainda tinha perdido a altura e a outra montanha era maior a terra treina muito diziam que aquilo viva vomitava o fogo aqui não tinha nada disso de vulcões no continente vocês imaginam naquele tempo ir ali para descer para os Açores ninguém queria ir para lá por isso é que não há nenhum documento sobre o o Povimento dos Açores ninguém sabe nada e quem disser que sabe está a mentir ou é parte e então nada ninguém sabe de onde é que veio o pessoal nós temos conjeturas a primeira escrita sobre o Povimento dos Açores acontece é escrita por um Açores 100 anos por resto nós não sabemos que não há nenhum documento nunca ninguém encontrou um documento sobre os Açores dizem ah alguns vêm-nos da França não vão ser a deponímia no calo nos Açores é toda portuguesa e os nomes das pessoas são todos portugueses as pessoas falam português pode virar um bocado há os sinais na arquitetura as casas do Pito são partidas com as casas da Guerra Alta as zonas de São Miguel o sotaque o sotaque o sotaque não existe sotaque quem diz isso não sabe nada não existe sotaque o sotaque é de São Miguel o resto das outras ilhas não fala nada assim falam ninguém nota ninguém se um feio tivesse aqui a falar ninguém me suspeitaria mas as pessoas porque não sabem disso e ouvem falar ah o sotaque é sorvete as outras ilhas ficam às vezes chateadas quando o veem não é sotaque não não o sotaque é de São Miguel e depois aquele sotaque vem daqui eu já cheguei a Castelo de Vide aqui no Arancar fui à pouco sabia disso que havia que havia o sotaque parecido eu cheguei e um jardineiro eu falei com um jardineiro de Castelo de Vide e ele era falava exatamente como o pessoal da minha casa e depois eu fui para o asilo para encontrar velhinho para conversar com ele o leitejano é muito desconfiável não queria falar mas é por desacento ele tomou um copozinho logo ganhava as 10 e o senhor mandou-me buscar na tasca de frontes vem lá começaram a falar não eram todos não é toda a gente uns quantos dias e eles disseram que hoje se for ali se for lá é na raia começa na verdade no final da verbaixa e depois Nisa Castelo de Vide e por lá baixo e até o Algarve e parece que terá sido dali que aquela gente foi para os Açores e se fixou em São Miguel porque os outros no Rio Batejo foram para a terceira levaram as touradas dizem às vezes as touradas é por causa da ocupação filipina na ocupação filipina eles já mandaram touros com todos os espanhóis portanto eles escolhiam os touros já lá estavam enfim isso estou a contar a história porque não vale a pena falar de outras coisas que é que em geral ninguém de Portugal sabe nada dos Açores não há não sei os que já lá foram estão até lá já viviam 7 anos sabem dessas coisas mas vou aproveitando e contando sobre isso de modo que 200 anos depois os americanos cometem-se na avaliação e eram barcos à vela não sabiam nada o que é que tinha acontecido com os portugueses com essas necessidades de seguir esse trajeto também eles fazem assim porque as baleias estão no Portanto do Sul ou então no Pacífico e quando os barcos que vêm também vão dar aos Açores e então os americanos sabem que há que fazer uma base numa ilha não queriam fazer na terceira porque na terceira já havia uma experiência também muito má que era quando os ventos estavam não é muitas vezes os Açores são um cemitério de barcos e de muita riqueza que vinha de todos os lados sobretudo dos barcos espanhóis que vinham do México e do Peru muito ouro que está se voltado em Norte e então quando o mar o vento estava do outro lado havia muita perda de embarcação e eles optaram por uma ilha próxima mais da América o mar natural seria a ilha das flores mas a ilha das flores é muito acidentável é muito baixinho e só mesmo os locais sabem desarrascar-se e qualquer indivíduo de fora num instante estraga um barco então eles optaram ao invés de desificar nas flores e aí para o Rafael o Rafael ontem doca construíram uma doca especial lá para receber a navegação abricana que na ida entre a América e a Inglaterra precisava de pará-la e é por causa disso que eles conseguiram a doca lá os barcos que vinham vinham da América traziam um correio traziam mantimentos e muitas vezes as mulheres dos capitães os barcos que vinham do sul e encontravam-se na horta já não em Angra mas na horta e então aquela gente precisava muita vez de tripulação para trabalhar nos barcos de desvaliação e o que é que eles faziam era tudo ilegal eles iam naquelas pequenas baías à noite umas luzes acesas umas candeias umas lanternas e eles iam embarcavam as escondidas para bordo e faziam o mesmo em Cabo Verde paravam na Ilha Brava Ilha Brava é a Múnica não sei se conhecem Cabo Verde é a ilha com o melhor porto parecido ao Danga dentre os predominantes na Bahia há um porto na Ilha Brava que só tem 5 mil habitantes uma população lembrada é Nova Sintra e era a mesma história os barcos paravam ali e então é muita gente que vai e vinha também da Ilha do Fogo que é muito perto não é muito mas é relativamente perto de Santiago mas é sobretudo do Fogo que iam para lá e por isso essa gente depois vai para os barcos iam pela 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 terra do Fuego portanto no sul da Argentina e metiam-se os estreitos de Bagalhães iam para o Pacífico e iam até ao Alasca e às vezes chegavam a passar o inverno ao Alasca porque as baleias têm um circuito para quando é para desolvarem para desolvarem não são bandidos para darem à luz bebês fazem um percurso enorme e quem ficava lá em cima na primavera quando começava o desgelo captavam primeiras baleias eles chegavam a passar três invernos os imigrantes essa gente que trabalhava ficava no inverno lá no norte mas enfim e então essa gente fazia estas viagens entre os oenos faziam isto e cá por diante e depois muitos deles porque não fartos do mar sempre que podia estava a começar a primeira revolução industrial no mundo na Inglaterra e da costa leste dos Estados Unidos e ali em Patacate no Bedford no Bedford era uma grande cidade simultaneamente de avaliação e também de indústrias técnicas que estavam a começar e eles preferiam para as fábricas porque não era gente do mar nos Açores há dois lugares no mar no pico gente que se dedica à pesca porque a terra era tudo de pedra e em São Miguel dos lugares Rabo Peixe e Ribeira que resta tudo o pessoal foi para as ilhas os que foram para São Miguel para as ilhas sobretudo do terceiro a distribuição das povoações em São Miguel em 30 anos tem a venda de hoje portanto não foi por acaso foi o mesmo assim vais para aqui tu vais para aqui tu vais para lá era mesmo para produzir festais cereais para depois irem para a volta na alugada irem de barco tudo isto era planeado naquela altura isto não é com o governo de hoje naquela altura era tudo planeado o infante planeava tudo hoje é que é um bocadinho à bola a gente perdeu essa capacidade de planear coisas mas então é por isso que na costa leste há muitas comunidades que são dos Açores e da depois mais tarde eles vão para a Califórnia porque alguns ficam quando os barcos passam da Califórnia também havia caça-baleia a partir de Los Angeles e de outras áreas da Califórnia mas depois quando começa a corrida ao ouro há muita gente que vai no carro do fogo o carro do fogo é a tradução portuguesa do fire car o comboio que era a vapor e eles vão para a América de cima chamavam a América de cima porque eles subiam para as montanhas rochosas afinal vão mais para o sul mas a ideia é que vão para cima na Califórnia diz-se és da América de cima ou da América de baixo então fixou-se uma população da Terceira São Jorge, Pico e também das Foros na costa ocidental e a Soriana São Miguel mais do lado de cá bom isso para dizer que a minha avó materna nasceu em 1997 em Providence a nove quartilões de onde hoje eu tenho na Gabina isso não tem nada a ver com a estuda se vão comprar um livro por causa disso não vale a pena comprar porque não tem nada estou aqui a falar dos Açores e quando estava contando histórias do seu tempo dos Açores e que eu não sei o que é que eu dizer a vocês não sei o que é que interessa falar aqui e eu sei que não se interessa na da alinhagem do Sporting na Unifica daqueles anos mas não sabendo o que é que eu vou dizer falo sobre mas posso se me fizeram perguntas eu respondo e se me fizerem perguntas daí também posso fazer sim estive dois anos na terceira tenho graça uma terceira com o Belporto nos Açores a dizer sobre o Pairristas o meu primo diz tens de dizer lá que São Miguel é a melhor do mundo e pronto já disse está então nos Açores a dizer São Miguel claro é a primeira indiscutível a segunda ninguém sabe qual é a terceira claro não é isso isso é a malta São Miguel há muita disputa entre as ilhas e há muitas fiadas contei aqui portanto há mais que nos anos 60 antes da sua população nos anos 60 há muita rir e há muito humor piadas entre nós e eu conto de todos os lados não faz não sei mas conto da terceira conto da terceira e então se tiver na terceira só conto da terceira é mesmo só para provocar e São Miguel também faz a política é só para brincar mas então os terceiros são fanáticos da Troladas adoram a Troladas é uma loucura no verão são 250 touradas chega a ter três touradas por dia é uma coisa completamente dizem que os Açores são oito ilhas e um parque de diversões parque de diversões é da terra onde viveu o Rui mas então na terceira os é só legal ninguém gosta de todos não não quer dizer e é só legal ver que tem aquele sotaque carregado então os finalistas do sétimo ano naquele tempo dos anos 60 de Angra do Liceiro de Angra iam ou à Ponta Delgada ou ao Faial e o Faial ia ou à Angra a Ponta Delgada mas enfim um grupo de São Miguel vai à Angra e eles o que é que faziam? faziam uma récita num espetáculo para ganhar uns cobros para ajudar a pagar as passagens tudo aquilo era muito barato na altura mas era preciso pagar e os estudantes não pediam dinheiro e faziam isso então o grupo de São Miguel vai à Angra e está no Teatro Angrense a dar um espetáculo não se esqueçam a gestão com o público que só quer mesmo adora tos e o pessoal da minha ilha é muito direto muito rude e fala uma ligagem assim muito direto e então o indivíduo que estava a dirigir o espetáculo diz assim o sotaque da minha perna vocês gostam de imagem é de hipismo ou é de tos e dizem-lhe assim são da mamoperian das vacas bom, agora venhamos estes dois anos a trabalhar desde o primeiro e o terceiro a trabalhar na terceira era o único que trabalhava era o único que trabalhava eu trabalhares com o jornal de loja de ética era o ministro da República naquela altura que tinha um metígio com o Montamaral que soube dessa história e o história das bandeiras do Montamaral bem mas o que de facto a terceira as pessoas eram de uma habilidade formidável a terceira não há de facto sotaque a terceira até dizia que é não há onde é que se ouve dizer que não ouvia sotaque na história oh oh não tem nada a ver com o sotaque de São Miguel não tem nada a ver e de facto a terceira foi uma terra encantadora eu estive lá dois anos e gostei imenso quando se falou da guerra das bandeiras a Natália Correia ou seja do lado do Rio de Janeiro era de São Miguel o padre de Correia tinha muita piada que era muito volcânica e ela contou uma seguinte história não sei se é verdade mas era aqui era muito amiga do Casalianos e era do dia Casalianos e o Casalianos ficou presidente e um dia ela está com o casal e ela diz não é essa história que eu vou contar é outra por causa da guerra das bandeiras mas isso é para de introdução e avisava que ela diz se o presidente era do lado do Rio ele diz se o presidente e a Manuela e a Anas disse a Natália trate-o por António como sempre o tratou e ela disse Natália disse não senhor presidente que é muito mais erótico mas a Natália é assim Natália então conheci a Natália muito bem tenho muito gestão de ela passaram-se não aqui a conquistar a Natália mas então há a famosa guerra das bandeiras qual é a pluralidade a bandeira suriana a bandeira portuguesa como é que é como é que não é um buraco muito grande e é um sororismo e havia um medo de independência dos Açores estamos em 82 e os italianos está a curtir e alguém recomenda que ele mande as tropas para os acertos naquela altura os presidentes ouviam muito os intelectuais e os italianos houve os internais um atrás do outro entrava no palácio de Belém falava um falava o outro e chega a ver a Natália a Natália que era a amiga dele portanto não tinha problema nenhum e a Natália que me contou que não estava lá mas era a que me contou eu cheguei ao peredo e disse o senhor presidente manda as tropas para os Açores e leva com a independência pelos coros ela é que me contou a gente vai falar de coisas sérias mas não sei que é numa quinta-feira à noite vou falar de coisas de tudo a sua ligação com o Jânio Lisboa vou falar sobre isso o Jânio Lisboa a pessoas não sabem quem é o Jânio Lisboa o Jânio Lisboa fica para o final fica é um é crítico literário sim tem um acaba de publicar ao Rodrigo Esteano o quinto volume das memórias dele são muito interessantes ele nasceu em Moçambique e depois ele estudou em Lisboa no técnico e é um grande crítico literário mas vai deixar uma das coisas que vai deixar são cinco volumes das memórias dele da África e depois ele foi dito cultural na Suécia e depois na Inglaterra etc são memórias muito interessantes sou amigo dele e andou na escola mas vale a pena ler é o Prolomia que é de Guimarães publicou a obra dele os cinco volumes fala o quê? Acta est fábula não Acta est fábula é o quê? é a história que eu sou enfim perguntas lá é tudo aberto podem não me peça sobre o Trump não sobre o Trump conta uma história outro dia na pós-a-brancinha eu estava a moderar uma sessão e há um escritor que já não sei quem foi que disse assim ao menos uma coisa é boa que o Trump tem feito que é o Trump tem estimulado tanto os artistas os humoristas têm feito caricaturas extraordinárias dele e eu pus um quarto no sério e disse assim caricaturas? eu nunca vi uma caricatura do Trump e a sala fica de raça e diz o que eu vejo é só retratos não vale a pena falar perguntas diga aproveitar a sua estrada cá porque há dois escritores também que estiveram nos Estados Unidos e com quase certeza conviveu com eles Jorge de Sena e José Rodrigues Migueis tem algumas histórias de sua convivência com eles? nunca conheci pessoalmente Rodrigues Migueis só falei agora ao telefone eu fui para os Estados Unidos em 72 nunca tinha ouvido falar de Rodrigues Migueis fui estudar filosofia não tinha nenhuma ligação com Rodrigues Migueis até 77 depois ou comecei a ouvir falar dele li um livro dele encontrei um livro dele não sei exatamente qual foi numa biblioteca portuguesa do Beto porque comecei hoje sabia que estava em Nova Iorque mas estava noutra depois pediram-me para eu participar na criação de um centro de turcos portugueses e brasileiros na Universidade de Brown eu era ainda aluno a fazer doutoramento em Lucía e depois começámos a interessar-nos este meu amigo mais velho do que eu interessava-se pelas coisas lusonamericanas porque ele era filho daqui de gente de Trás-os-Montes um pai de Trás-os-Montes e mãe da Vera Alta mas nasceu nos Estados Unidos e como era português luso-americano e ninguém sabia lá no Portugal dos portugueses e era muito interessado andava-se muito atento a quem quer que fosse na América que tivesse qualquer ligação com o português e descobria a existência dos migueis depois que nós criámos um departamento de estudos portugueses e brasileiros em 75 mas aí começámos a estabelecer e em 77 começámos a convidar não em 76 a convidar migueis para ir lá até connosco falarmos ele prometeu mas o migueis era hipocondríaco tinha sempre muita doença muita doença à última hora e avisarmos a migueis ele vai acabar por não ir porque ele era assim à última hora cancelou três vezes falei com ele ao português muitas vezes falava magnificamente o António Sérgio disse que ele era o maior orador que ele conheceu em Lisboa o gajo foi para Lisboa foi para a América entrei dia 5 ah mas estou para aí de estudios que ele foi exilado não foi nada encontrou uma lusa americana de origem madrense que era a Camila apaixonou-se e foi para lá era bonito dizer era exilado pá exilado é verdade teve umas coisas aqui de política etc e depois era esquerda e lá teve-se muito evolução na defesa na luta na guerra se viu de espalha pelo lado anti-franco tudo isso mas ele não foi exilado ele foi porque se apaixonou por uma mulher e pronto achou que era melhor ir para lá e pronto mas isso posso falar a vontade disso porque depois ele faleceu em 80 nós fizemos o primeiro congresso internacional sobre ele lá na Brown viúva preocupada um dia com os seus material com os manuscritos que tinha em casa as obras dele etc ninguém em Portugal queria ir utilizar o futebol pessoalmente aluguei uma carrinha fui buscar tudo trouxe na minha personal está lá no espólio o espólio dele está tudo lá fizemos um segundo coloque sobre ele em Lisboa em 2001 a colaboração com a Câmara de Lisboa há muita gente que tem escrito sobre ele trabalho sobre ele há muita gente que vai todo mundo vai lá tudo este material está catalogado já são vários livros escritos sobre ele se hoje no mercado não há livros sobre ele é porque uma mulher que trabalhou a tomar conta da velhinha Camila Miguez que era a mulher dele que depois ficou meio sonido morreu com mais de 100 anos essa mulher rusa-americana o testamento isto está em litígio há anos eu ando a última vez que eu intervino sobre isso foi conseguir nunca mais acabaram de contar aqui toda a história porque o Miguez tem uma neta ela também está muito comprida uma neta lá e é preciso que nós estamos a descender a neta nos segundos é só muito 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 tem perdido tanto tempo com isso que não vale a pena mas então enquanto isso não se resolve não são reivindicadas as obras de Miguez por causa disso a última vez que elas foram reivindicadas foi nos anos no início dos anos 90 a coleção toda da obra completa saiu pela estampa em colaboração com os cinco leitores então para cá não há não há mais nada mas estamos à espera a Cílio Galvim e a Porto Editor estão à espera que essa coisa se resolva e eu estive em contato com a Conselha de Nova Iorque há quatro ou cinco dias porque a neta foi para lá com tudo pronto e para aí tem o próprio traduzido documentos tudo direitinho e ela vai lá e leva um passaporte cada quarto não serve para nada portanto tem que esperar para ver portanto isto tudo está a demorar no passado bom sou um Miguel grande escritor português muito esquecido por vários momentos primeiro porque vive lá fora é um grande romancista mas também um grande cronista escreve um português absolutamente moderno e magnífico de valer a pena injustamente esquecido porque quando sai fica-se longe a vista no nosso coração o Senna a história é diferente o Jorge Senna saiu daqui também não foi exilado foi para o Brasil porque ele saiu da Marinha aqui a receio-se com coisas houve programas mas ele não foi exilado praticamente foi para o Brasil ele tinha um exilado político do Brasil que era amigo dele que era o Dolce Casais Monteiro Dolce Casais Monteiro estava lá esse exilado havia outros exilados no Brasil e era muito amigo dele e convidou e sabe porque é que não ficas aqui o Jorge Senna vai ficou no Brasil fez um doutoramento lá chamado livro de docência depois tinha um amigo que o convidou para os Estados Unidos ele foi lecionar para os Estados Unidos para a cidade de Wisconsin em 1960 ele estava lá e estava muito bem até que um dia a Universidade da Califórnia começou com um imenso dinheiro o Estado tinha um imenso dinheiro e quis criar uma grande Universidade do Estado porque as grandes Universidades americanas não são do Estado são privadas e lá fizeram questão de fazer isso e a Universidade chama-se Universidade da Califórnia mas tem nove campuses tem Los Angeles tem Berkeley tem Santa Cruz tem Santa Bárbara e Santa Bárbara o que havia ali em Português na Califórnia aquela americana foi quem são as pessoas que a gente deve mandar vir quem são os melhores Jorge Senna onde é que ele está até um estresse quanto é que é naquela altura 40 mil dólares era muito dinheiro ele tinha nove filhos dele o mesmo jeito porque ele precisava alimentar os filhos e ele mais a Messi que é o irmão do Oscar Lopes vai eu não sei se interessa a vocês quer dizer perguntou porque eu responderei quem pergunta e então Jorge Senna foi para a Califórnia ele assinou na Califórnia de 69 até à sua morte em 1978 conheci pessoalmente o Jorge Senna em 1974 quando fui coloquei a Califórnia uma semana depois de 25 de Abril estive com ele conheci era um vato uma criança mas estive com eu e depois quando mais tarde eu já no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros em 1977 organizamos o primeiro Congresso Internacional Sub-François convidamos o Jorge Senna ele e o João Gaspard Simões foram ele fez a conferência da encerramento portanto estive com ele estive com ele no meu carro ele não se calava era pior do que eu mas muito pior falava 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 e ele tinha sofrido do coração e a mulher dizia Jorge está calado a mulher não dá mas a mulher mandava imenso mas ela era um dos homens valentes não obedecia ela mesmo hoje já não há homens mas ele não falava 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 ia no meu carro mas eu também não ouvia nada ele não olhava para nada só na cabeça dele eu mostrar ali aquilo aquilo outro e o Gaspar Simões atrás de mim o Gaspar Simões dizia assim mas já não posso já não posso e o homem era uma máquina completamente era um homem uma excelente pessoa mas era e então lá teve no Colóquio mas depois o Colóquio acontece em 6 e 7 de outubro de 1977 e ele morre em junho do ano do ano português depois a mulher dele sobreviveu durante muitos anos foi inteiramente responsável responsável pelo fato de a obra dele não morrer foi ela que andou a publicar as obras eu depois fui convidado para acionar no verão na Califórnia em 1980 privei com a Méssia de Sena por sair serões e serões e como falam ela inclusive dei uma fotocópia de um livro chamado Dicaças em que o Jorge Sena tinha um lado mauzinho de crítica de sátira e fez poemas sobre todas as figuras da cultura portuguesa e ela deu-me assim no momento às 3 da manhã deu-me assim a chorar e disse para nunca mostrar ninguém e eu tive aqui décadas e nunca e nunca mostrei aqui ninguém o livro agora já saiu e eu devia dizer oh Méssia há este este poema e este que era uma uniguesada ela não quis publicar mas eu nunca publicei então mas a Méssia publicou estes trabalhos todos a Méssia hoje coitada já não tem já não está capaz os filhos já zoaram completamente toda a gente mas foi a grande ela fez muito mais por ele do que o que a Méssia fez pelo Miguel embora a Méssia também tivesse feito alguma coisa dá bastante para mim dá para dar para o resto está pronto o meu filho número 2 dizia assim não faça uma pergunta o meu pai ele não sabe dar uma resposta simples o meu irmão dizia e se viu de modo que cuidado o Oscar Lopes é irmão da Méssia escrevia no Comércio de Porto tinha uma bela tem uma memória prodigiosa era capaz de sobre qualquer livro de Camino contava o enredo de qualquer livro de Camino assim papapá e ficou no Congresso sobre Camino da Califórnia e sobre qualquer livro sobre qualquer intervenção aquilo conhece muito papapá que é muito mais útil do que eu porque os jogadores de bom que eu fiz não serve para lá daria pouco a memória dele foi utilizada para fazer resposta rápida posso fazer mais uma se me pergunta assim posso fazer mais uma já fez quer mais uma além dessa há um escritor açoriano que não se os alçãos há mais escritores do que vacas mas que vivem em Coimba penso que agora está nos açores estavam a guiar da minha rua na minha rua nas casas mais a mais exatamente o Cristóvão de Aguiar quando escreveu o primeiro livro a semente e a seiva se não estou em erro foi buscar a linguagem não é o primeiro livro dele é o primeiro livro de prós o outro foi o pão da palavra na vértice certo? ele vai buscar para a linguagem do livro a linguagem mista de nada do inglês com o português o sinal a chábula vai recuperar todo esse linguajar desse novo forma de falar mista eu queria que me falasse da construção não faz muito pouco no princípio fazia não é? não, não fez muito pouco bom, é assim porque é assim o primeiro é uma trilogia são três grupos e o primeiro a semente e a seiva ele não é que fala não há um os narradores são quatro pessoas e dois deles são avós deles e portanto o gênio dele foi ter ouvido tanto a avó e o avô e mais duas pessoas lá da terra e ele ouviu tanto que ao criar as pessoas bom, ele põe essas pessoas a falar mas elas não falam bem como elas falam o que a fazem o lado criativo o indivíduo não deve fazer imitar apenas o clube e ele cria pondo lá imensas coisas que ele próprio portanto os avós não viam um mundo assim tão brilhantemente como ele via mas tinham saídas e coisas interessantes e então em São Miguel há alguns termos luso-obricanos o sinó são termos luso-obricanos que são luso-obricanos que foram levados para os filhos de grande mas não é assim muito há outros autores e não foi assim tão original por exemplo nos Açores em 1922 um picaroto padre que nasceu na Califórnia Nunes da Rosa escreveu dois magníficos livros de contos aliás antes disso em 1896 escreveu um livro de contos que foi o parque na Ilha das Flores numa vitória numa territa pequenita chamada o Osteiro e um livro chama-se Pastorais do Osteiro um livro lindíssimo vocês não conhecem aqui porque em Portugal é assim tudo o que é na periferia ninguém está junto de casa aqui tem a chancel de Lisboa mas depois também ninguém repara no resto da periferia e depois ele escreveu outro livro Gente das Ilhas em 1922 e ele nesse 1922 tem várias histórias que são de imigrantes regressados ao pico de inos da Califórnia e num caso ele chega mesmo a ter a tabela do glossário um glossário com muitos termos que as suas personagens usam e ele dá o glossário para a ajuda portanto já existia essa tradição a tradição ainda vai mais atrás o Urbano Mendonça Dias de São Miguel escreveu um livro chamado Mr. John e o Mr. John está cheio disso é um livro fraco pobre ele não soube usar bem e portanto quando o Gustavo faz isso já havia essa tradição eu escrevi uma crítica a esse livro crítica uma recensão até positiva publicada no Supremo de Cultura e Diário de Notícias em 1977 e eu escrevo então a carta toda em luso americano para fazer assim para a abolicata de mulher fraca mas já havia essa tradição dois anos depois eu escrevi uma peça de teatro chamada Amonim do Curis e então é toda isso é toda oral foi levada à cena lá e era toda cheia desse computador de luso americano portanto não é assim tão original e o que marca uma literatura açoriana e existe a literatura açoriana não vale a pena entrar por aí mas a literatura açoriana ninguém vai dizer assim ah, o Gustavo usa termos luso-americanos ele não é reconhecido por isso percebe? o que ele faz consegue pôr e o primeiro volume é o melhor de todos ele consegue dar uma vivacidade à linguagem da avó um tal espírito crítico e observador e sensato do avô e um tipo de freguesia muito simples mas muito esperto e também um quebrado e o gadeio e depois mais um 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 outro indivíduo lá da terra e essas personagens são tão vivas tão vivas tão observadoras tão críticas e isso é que é um género uma vez ou outra aparece o que para vocês vocês lêem e dizem ah, este termo para nós não não é não é o que marca e isto voltou a fazer crítica não é Sim, sim São Leão muitos deles não são americanos são mesmo São Leão são mesmo São Leão Falta fazer uma história do Dr. Suleano Sim ela está feita aos bocados aqui mas não está ainda toda não há capítulos dos anos 20 dos anos 40 depois de 25 de Abril mas não está ainda toda Eu fiz este cruzamento como se tenho a minha família na Mortosa isso diz-lhe alguma coisa de certeza Sim, claro Essas palavras do Cristóvão quando as ouço quando as leio parece que estou a ouvir os imigrantes daquela zona quando vêm de férias a usar exatamente as palavras o cellar ou não sei o que Sabe como é que qual é o outro nome da cidade de Newark Mortosa City pode-se ver sem falar inglês Mortosa City está cheio uma coisa curiosa a comunidade de Newark que é a capital de New Jersey foi formada e era toda de continentais porque os industriais de Nova Iorque no início do século XX criam trabalhadores portugueses que me ouviram dizer que era gente boa pacata ordeira trabalhadora e foram à costa leste a New Bedford e foram lá tentar recortar só que os ossorianos não quiseram ir já tinham emigrado e não via e quem é que estava os mais o grupo com menos raízes que lá estava era gente de pescadores de Olhão e da Mortosa que lá estava no porto do Bedford a trabalhar e foram esses que aceitaram sobretudo os da Mortosa aceitaram o Hyper Newark acabaram criando uma comunidade que é toda toda mortosense e toda da Aveira e continental em New Jersey que hoje é uma comunidade muito grande mas que é muito diferente da comunidade da Nova Inglaterra mas e foi assim que foram pescadores lá da Nova Inglaterra isso princípio de 1910 é a vaga de 20 a grande vaga de imigração mortozeira penso que é é de 1900 é mais cedo que 20 é de 1900 a 1920 é de 1900 a 1920 é a segunda maior vaga de sempre a primeira vaga é depois depois do Volcão dos Capelinhos o Volcão dos Capelinhos acontece em 1957 e 58 e há um grupo de feialenses que está na Costa Leste e na Califórnia que quer socorrer as vítimas do Volcão dos Capelinhos eu era miúdo quando isso aconteceu e então eles levam eles vão ter com os políticos locais e havia alguns muito influentes a ser políticos mais importantes do que outros em como em Lisboa era uma coisa a força do Manelo Allegra e outra coisa de um deputado novo não sei o que e um deles era o Jack Kennedy que depois foi o presidente de Kennedy e ele era de Massachusetts e havia uma grande comunidade de Fortembro e é ele que se empenha e faz o presidente Eisenhower que tinha ido passar férias em Newport que fica em uma cidade perto de Providence que é uma cidade muito famosa porque turismo é a Sintra de Nova Iorque vai passar férias lá ele era republicano não tinha nada a ver com o Kennedy e isso aqui parece ser tudo igual mas não é como o PS e o PSD mas porque ele estava em Rodário e Rodário ainda é fundamentalmente democrata e nessa construção também mas o Kennedy era muito forte e ele autorizou a ida de 1500 pessoas para lá depois reforçaram para 2500 mas achavam que isso não era suficiente e queriam mais mas ele não podia é que o presidente tem poder só até um bocadinho é o que está a acontecer agora no Público eu não devia falar bem mas faz mas isso para hoje depois o resto tem que ser do Senado tem que aprovar etc e aí é muito complicado e aí não se podia passar uma lei a autorizar só as vítimas vulgares no Político porque há violões por todo o país todo o mundo se transveres e se abre a pergunta tem que haver por outros mas era preciso mudar uma legislação americana que é uma legislação toda racista a partir dos anos 20 a América virou toda não queria mais imigrantes do Sul vocês ouviram falar aqui depois de 2008 ouviram falar muito nos os Pigs os Pigs os Pigs eram portugueses italian brigs e spanish os Pigs eram uma criação americana nos anos 20 não eram portugueses eram polis polais e não eram italian eram irish e os gregos já eram e os outros não eram spanish eram slavics e então é uma criação anual contra os outros imigrantes porque a América devia ser só para os ângulos e eles criaram uma legislação toda racista que não ia ninguém da Europa do Sul e também não cria irandeses mas isso aí foi mais difícil e então essa legislação estava em vigor em 1958 quando o Eisenhower autorizou a ida deste grupo e para mudar isso era preciso o Senado o Senado intervir o Kennedy virou líder disso mas entretanto o Kennedy vai para a presidência o Senado no Senado isso continuou mas era assassinado isso ficou tudo enterrado depois há o Johnson vem há uma luta há a questão das lutas civis e isso ficou tudo em água de bacalhau mas depois por causa das lutas civis e por causa de Cuba Cuba acontece em 1958 e há muitos cubanos que vão para a América mas são classe alta com dinheiro e muita gente com dinheiro e vão ser a grande força na América em favor dos espantos e são líderes que vão ter a força política para mudar a legislação e então juntam-se vários grupos os portugueses os gregos juntaram-se e conseguiram a maioria para passar o chamado Immigration Act de 1967 e aí é que desapareceu a clave Portugal ficou com a autorização de mandar mil por ano mas uma coisa é esse 20 mil por ano estou a demorar muito tempo com as respostas mas isso é um pouco de informação para não saber como é que o país funciona cada visto ficou com uma cota 20 mil mas isto depois é decidido todos os meses o Estado as embaixadas recebem quanto é que pode ir naquele mês e depois isso a embaixada quantos vistos a embaixada pode dar naquele mês e nunca foi o Portugal foi mais além dos 11 mil por ano nunca chegamos a utilizar a nossa cota porque uma coisa é máximo 20 mil mas depois aquilo é consoante as pressões daquilo e as pressões mas depois há o seguinte há 8 prioridades a primeira prioridade é marido para mulher segundo pais para filhos depois filhos para pais e depois chega a 7ª prioridade que é exilados políticos e a 8ª que é para fazer um desampilhar um serviço um emprego para a qual não há nenhum americano capaz isso é muito importante porque isso é que faz um chamado brain drain que é os grandes cientistas as grandes capacidades entram assim há um concurso internacional vem eles lá escolhem é este o melhor e a imprensa que os recebe diz para a universidade diz para o State Department para a imigração diz esta pessoa foi o candidato melhor e pronto vocês dão mas portanto e agora os consulados aqui tinham os pedidos de vistos então são mil este ano este mês quantos pais quantos maridos ou mulher para marido isto é 650 filhos pronto restam 350 quantos pais por fim há mais 200 e tal pronto restam 100 pessoas que aí e ficaram às vezes podia ir mais abaixo mas era assim que a coisa funcionava e então por isso mesmo a maior vaga de imigração entre 65 depois acontece a independência das colónias há muita gente portuguesa que tem familiares lá há muitos africanos que vão no Brasil que têm também ligações familiares com açorianos na América e é sobretudo é assim que vão África Brasil e vão mas por ligações familiares e vão-se fixar nas obras então os imigrantes portugueses ou açorianos mas o mais natural é essa ligação ligação por causa do parentesco já há menos imigração de pais para filhos filhos para pais já começa a chegar a irmãos e primos e não sei o que e foi assim que foram ao avançamento é cumprido a história mas dei uma ideia de como é que as coisas funcionam é mas o que é isso vai fazer que o que é que é o que é o que é e o que é porque a obra se está a gerar não é a gerar mais 30 tem 100 que eu nasci ainda considerado presidente mais amado dos Estados Unidos Não, não posso dizer, quer dizer, entre os católicos é, quer dizer, mas há muita gente que nunca, que não gosta dele, eu não digo que é o mais a mais, é difícil dizer isso, há o Lincoln, há o Washington, George Washington, eu diria, depois o Teodoro não, há muitos, tenho que falar, claro, aqui quem é, é, sim, mas no lado católico, entre os católicos é, mas não é só, há figuras lendárias na presença americana, com certeza que o Trump não, nem o George hoje, não, está bem conversar, continuar a conversar assim, quando se fala desta questão dos, quando se fala desta questão dos livros de literatura, falamos recente de uma história, com toda uma das suas crónicas, de um cérebro de gasolineiro do Nordeste, esse gasolineiro ficou, da população, ficou famoso, não é? É, eu não sei dizer que é famoso, não é? Anjo Melo, fez isso, os outros têm, tenho quase uma, se eu contasse histórias, antes, não esqueça desse cara, se vocês têm muita história, eu adoro histórias, e vai acontecer com o Rui, meu primo aí, assim, descobri, eu vou contar duas histórias dos Açores, assim, e depois vou acabar, não vejo bem, falei da avaliação, um amigo meu, americano, fez a história da avaliação americana no Alasca, e era toda, fundamentalmente açoriana, e eu hoje o conheço hoje bem, porque hoje faço parte da direção do, o grande museu da avaliação americana, em Uber, e ele foi encontrar uma família no Alasca, que disseram que era de origem portuguesa, mas a família era, o último nome é Pet, B-E-T, andou, 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 escavou, 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 então o que é que ele descobriu? Era a família portuguesa do Sul Império, era um padre de São Jorge, deixou, século XIX, deixou a vida eclesiástica, e emigrou para o Gato-Fan, lá, não era muito fácil, não devido naquela altura um padre que deixava, foi trabalhar para a avaliação nos barcos da avaliação, entende, foi com toda a gente, pelo Tango Sul, que era bem feio, para o Alasca, lá, engraçou-se, era muito difícil, era no verso de uma portuguesa, e meter-se com um vado, mutia-se, mas não era para ficar casado, era só assim, todo dia no Washington, um padre, todo dia no Washington, eu fui falar para a embaixada do Brasil, eu não vou querer esquecer, portanto, a pergunta, a embaixada do Brasil, e o embaixador do Cabo Verde contou uma segunda história dos anos 60 em Cabo Verde, que era, bom, um jovem vai-se confessar, e o padre, que no final, em penitência, diz-lhe, dá-se cinco escudos, desmola, a primeira pessoa que tu encontrares, à saída da igreja, e o rapaz sai, puxa-se os escudos da algebeira, vê-me uma mulher e põe-me na mão, ele não sabia que era uma prostituta, e ela olha e diz, cinco escudos, não, não, são vinte, e diz-lhe, mas o sopado diz-lhe, dá-se cinco, e diz-lhe assim, isso é um sopado que era um cliente antigo. Bom, então, não era muito fácil para esse ex-padre casar ali no Beto, meteu-se com uma, com uma ameríndia, vale, fez família lá e ficou lá. Ele chamava-se Bettencourt, mas a americana corta tudo para três letras, Bet, e imagina, quem é que vai imaginar que a família Bet, que ele foi encontrar, que tem descendentes, diz-lhe, ah, são portugueses, e os Betos, os Betos, os Betos eram descendentes de um ex-padre de São Jorge, que faz esse trajeto e, portanto, esse trajeto explica muita coisa. Aliás, se vocês conheceram um pouquinho, há e-mails, no Império Português, visto-se, com estes contatos assim, para aqui, para a quadra, mas outras horas de contato, e é autêntica também, aliás, já escrevi uma crónica sobre isso, e há um filme sobre isso, que é, há um indivíduo que vem do corvo, do corvo, e vai para no Beto, tem um tio-padre em um Beto, ele devia ser malzinho, uma pessoa difícil, porque deu-se mal com o tio, e meter-se no carro de fogo, no comboio, e voltou com outro tio, também padre, em São Francisco, naquela época, há uma ligação entre, mas também deu-se mal com ele, e sai, antes do terramoto, em 1906, está aí em 1906, e mete-se nos barcos e vai para, e vai para Santiago, desceu, quer sair dos potos, era fácil, era em São Janeiro, Santiago, um indivíduo do corvo, um jovem, e ele lá tem outro tio, tem uma livraria, isto não é, parece ficção, tem uma livraria, e trabalha com o tio, mas também dá-se mal com o tio, ele devia ser uma boa bicho, e vai para Valparaíso, em Valparaíso conhece uma mulher casa, e um dia recebe a notícia de que o tio de Valparaíso, o tal que foi a livraria, tinha morrido, não tinha filhos, e ele tinha deixado por imensa a livraria, então ele muda-se para Santiago, e foi, ele era um tipo empregante, e começou a fazer coisas, publicou a primeira história do Chilo, e publicou dois autores, que depois foram para o Novo, um é Gabriela Mistral, e o outro é o Pablo Garuda, o Pablo Garuda teve com o seu primeiro editor, um garoto do corvo, Carlos na China, isto é dele, ele está bem, eu tenho, está bem, hoje está em filme, Zé Candeiros fez um filme sobre isso, eu escrevi uma crónica no JTL, sobre isso, ele viu aquilo, depois acabou, e vez e tal, mas voltando à história, era da, um dia eu estava na, é na provação, eu estava em São Miguel, eu estava de carro, paro para gasolina, e ele viu de vídeo, simpático, e reconhece, não é só conversar comigo, e ele diz, vou, e eu venho esquecer, sabe, que eu sou, e não é só saber quem é, porque não é só da televisão, começou a dizer deste livro e daquele, e eu achei muito interessante, e disse, olha, quero me encontrar com si, quero conversar com si, me dá, era a hora de trabalho, e disse, olha, eu passo aqui um dia deste e a gente vai almoçar, eu só tinha uma hora e fui almoçar com lá, e achei interessantíssimo que o homem era, o homem era muito curto, então, o que é que eu vim a saber do homem? O homem, sozinho, não tinha ninguém que o ajudasse, é bom, é de gasolina, e não tinha nenhuma orientação, mas gostava muito de ler, então, o que é que ele pensou? O que é que é bom para ler? Ele pensou, quem ganha o prêmio Nobel deve ser bom, então, ele começou à procura dos livros de só prêmios Nobel, arranjou uma lista, começou a procurar na internet, tinha que ser em português, mas não sabe o que é bom, e então foi, e impôs-se como objetivo, ler pelo menos um livro de todos os prêmios Nobel, que tivesse um livro aplicado em português, tem que ser bom, e então, foi fazendo, de lá, pela internet, fez questão de comprar os livros e encomendou, só há, neste momento, seis prêmios Nobel, que ele não lê, mas é porque eles não existem, não estão traduzidos em português, rea-se ao livro, pelo menos um, já lê bastante, e eu achei, isto era uma história interessantíssima, eu falo tudo por si, sem apoio de ninguém, porque às vezes fiquei assim, sempre desculpado, ah, não, não acho que é, ninguém me ajuda, ninguém faz, não é? E eu costumo dizer lá na América, assim, toda a gente sabe onde é o estado de facto bom ou o que é, quando é o Benfica, toda a gente sabe onde é que vai, se for numa livraria, não sabe, não gosta, mas quando eles querem, vão mesmo, e o sabem sempre, é, portanto, e esse caso, é um caso, mesmo, uma prova de que é, quer, quem quer mesmo, vai, e a fazer isto tudo, então, eu achei que é interessante, contei a história, escrevi isso na minha revista ali, depois foi convidado, lê mais uma, mais outra, e hoje, de vez em que volta e meia, alguém passa por lá, e não, ainda foi outro dia, o, o, no Cabarneiro, do Porto, o escritor jovem, o escritor, disse-lhe que, por lá, o Gasolina, e ele tinha levado um mau tempo no canal do Mésio, no acento de trás, que era para ler, porque estava nos Açores, e diz-lhe assim, ah, é um bom livro, é um bom livro, diz o Gasolinério, e eu, eu sou assim, distante, mas o quê? Ah, não, isso é, e eu comecei a conversar, e o nome cai em si, diz-lhe assim, você é o, e eu, tem acontecido muitas, muitas histórias assim, com gente que, mas eu vou contar só mais uma para você, um dia, eu estava no hotel, um pequeno hotel, e então, há um indivíduo, eu reparo muito nos sotaques, o vocabulário das pessoas, e o indivíduo era impecável, a servir, mas é que a fala do moço, eu não sabia bem no dia que era, e eu, eu capto logo no dia que era, o vocabulário não é um vocabulário normal, ali havia ali qualquer coisa que não estava bem, era um vocabulário muito evoluído, mas o vocabulário não era fluido, aquilo estava um pouco encaixado assim, a martelo, e eu, curiosidade, comecei a puxar assim, a tirar naves da boca, eu não gostava de fazer isso, e eu percebo que o indivíduo não tinha nenhuma instrução, mais do que a quarta fase, então o que é que ele fazia? Ele queria ser, ia trabalhar num hotel, ele queria, queria falar com gente punta, e então passava bocados à noite, antes de dormir, a ler o dicionário, e a aprender ficou mal, de modo que daí as palavras não saíam exatamente no lugar certo, elas vinham, e eu, bom, e eu com um sotaque muito especial, e tal, e eu achei muito a piada, eu estava com, estava num plóculo na Universidade dos Açores, e estávamos de quatro lá da América, a luz ao brinquedo, e eu digo para lhes as histórias, a gente vai sentar-se ali, eu vou, a gente vai encomendar uma coisa, e eu vou, quando estiver, é meia-tarde, não está lá ninguém, capaz de conversar, a gente vai tirar naves da boca para conversar, vocês vão ver. Os três juntos, as pessoas lá estavam, eram gente das lojas, era gente culta, etc., mas havia uns hospitalários, umas pintoras, faziam umas coisas, assim, um pouquinho falar barato, e tal, pintava muito bem, mas, e às vezes falava demais, não podia falar, mas, assim, ah, mas assim, bom, de qualquer maneira, eu, e eu, então, eu sabia que ele, tá, foi, e, e quando eu estava lá, eu fui no Balcão, eu fui no moço, e disse assim, então ontem, então ontem, porque eu tinha falado de um Larroce, não sei, tem o meu Larroce, e eu disse, então o, o Larroce ontem, quer que aprender, eu disse assim, não, ontem eu tive com o Weiss, o Weiss, o António Weiss, que é o Ministro da Cultura do Brasil, é o famoso gestionário do Weiss, e, bom, na véspera, tinha sido, e eu venho para lá, sentá-los assim, a conversar com os colegas, e disse, frigamente, já vi, o indivíduo, ontem, esteve a ler, foi o Weiss. Bom, vamos, o tem a conversa, quando ele chega com as bebidas, o primeiro tem a conversa, é o esportalhão da pintura e tal, e ele diz assim, então ontem, então, andaram no Weiss, e, bom, diz que eu sigo, não parais para lá, disse, o senhor, desculpe, o Weiss não se lê, consulta-se. O quarto da classe, para mandar, assim, as pessoas estão cheias de histórias, é constante, assim, mas também há outra, que é, em São Jorge, uma ilha de São Jorge, que é uma ilha de Línda, 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 a minha ilha favorita dos Açores, eu não sou de lá, eu não, o Rui, o Artexia Teatro, sem deixar isso, mas é assim, São Jorge é mesmo uma ilha, então eu cheguei lá abaixo, há uma ação, já é lá, eu e mais a minha mulher, naquela altura não havia turistas nunca para ler, e a minha mulher e eu, a gente vai fazer um bom livro, para ler e passar um bocado, assim, a ler, e ela fica, não se falar nada, a ler, enquanto eu vou lá dentro, para encomendar umas coisas, eu estou entre as ombreiras da porta, o casal de velho, o dono, não me viram, e dizem-me para a mulher assim, São estrangeiros, trazem diva debaixo de braços. Bom, vá, respondi à ação. Eu não sei quanto tempo, vou estar aqui, mas eu respondo sem. O último que quiser pode fazer a pergunta, é fazer agora, eu fico falando. Bom, mais, mais alguma pergunta? Como é que eu me chamo? Um dia, um dia, estava nas redes de escrita, as pessoas veem o final com livros para a gente ensinar. E, então, vem, há um indivíduo, que eu conheci, era um chato, e vem atrás, vem-se no Tecnico, vivia entre o Minho, Braga e Paris, e tal, e é bom, e ele vem, e ele só, desculpe, as pessoas ali à minha espera, deixe-me ver, e eu acabo, me afirmo, e vou atendendo, e de repente vem o senhor, muito bem posto, casaco, gravata, acho que é convívio, e vem, e vai se meter nisso. Desculpe, agora está aqui, ah, não é só um presente para o senhor. Isso está bem, pronto. E eu, assim que ele me apanha, começa com um discurso, tal, vocês sabem, os brasileiros são muito, não é todos, mas um dia no Brasil, esteve a voltar a esta história, eu tinha acabado uma conferência no Brasil, e há um indivíduo que é um chato, 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 e veio um indivíduo, no final, quando aquele acabo, ele tem que me descer, ah, professor, não se preocupe, não, ele é muito chato, ele vai para tudo quanto é colóquio, tudo quanto é conferência, ele bota sempre a mesma fala, todo mundo conhece ele, sabe? O nome dele é OVIDEO, todo mundo chama ele OVIDEOTAPE. E então, o homem, não é? E começa a me dizer que vai, porque eu escrevi este livro, e outro não sei mais o que eu gostava muito que o senhor escrevesse o meu livro, e tal, tal, tal. E eu estava na sessão toda, a durar a sessão, uma sala cheia. Portanto, eu o vi, e eu digo assim, ó, este senhor estava aqui à espera, está primeiro que o senhor, serve a me entregar o livro, entrega-me o livro. E o homem entrega-me o livro. E eu abro o livro e não tenho, o livro não está assinado, tem nada, então se vai oferecer o meu livro, ao menos assino o livro. Ah, com tudo prazer, senhor, com tudo prazer, e é, é, é. Qual é o seu nome? Eu continuo a responder, se não vocês podem. Portanto, eu continuo-se, não há salto de silêncio. Não, peçam-me para cantar, mas eu te falo. A senhora me atrás tem uma pergunta, não é? Não? Eu, não. Ah, não, para cima de mim, estou a ouvir. Está uma pergunta. Sim, pergunta. Continuando na migração brasileira, na abrigação açoriana, tenho um amigo que é escritor em Santa Catarina, e... No Brasil? Sim. E na primeira vez que me mandou, o primeiro livro que me mandou, estranhei o português, e ele disse, não, é que nós aqui temos raízes fundamentalmente açorianas. Não usamos o você, usamos o tu. O que é que pode dizer? Sabe destas correntes? O que é que levou? Sim, os açorianos foram para o Brasil, porque... Estamos no século XVIII, 1730 e... entre 30 e 40 e 45, porque Portugal tinha muito pouca gente para mandar para fora. Por isso descobrimos, nós tínhamos um milhão de habitantes aqui, e tínhamos 300 mil espalhados no século XVI, espalhados no Império. Pequenas colónias e não deu para muita gente. O nosso Império é um Império do Porto, para aqui, para lá, e mesmo o Brasil. O Brasil, uma vez, eu estava num debate com os embaixadores do CPLP, que veio de aquela história, o Brasil, graças à língua portuguesa que nós estamos unidos, e o Brasil é muito grande, porque eu lhe dava a língua portuguesa, mas é total patatice, e eu não disse que chamei patatice, mas é porque o mundo hispânico todo é a língua, uma língua só, é o espanhol, e eles estão todos decididos. Portanto, ali foi a geografia que dividiu, as montanhas são altíssimas, qualquer, os êndres são altíssimos, os espanhóis era muito mais saudável viver lá em cima do caimbares, e os espanhóis tinham uma coisa que era uma árvore que ninguém tinha na altura, que é os cavalos. Os cavalos permitem aos espanhóis irem criar as cidades, exceto Lima, que não há, lá em cima não é bom, é caimbares, todas elas são do lado alto. E de modo que lá em cima, quanto mais para cima, mais difícil é descer, pegar no barco e ir para a outra lá em baixo, portanto, as comunicações entre as capitais, as cidades do Império Hispânico foram dificílias, dificílias. Ao passo que no Brasil era um triângulozinho pequeninho, que era Manaus e depois Bahia, Rio de Janeiro e logo mais abaixo de Santos, que era o porto que dava a sensação de São e durante mais de 12 ou 13 séculos é só aquele bocadinho, os barcos eram uma coisa, dizem que os portugueses eram como os caranguejos, eram agarrados à perna, agarrados às pernas, mas era o que eles diziam que os portugueses, o Sérgio Buarque diz isso, lá, cita isso. Bom, e portanto, quando os portugueses começam a expandir para dentro, os bandeirantes no século 19, começam os portugueses, os brasileiros a caminhar, porque os espanhóis não vinham para o lado de cá, tinham terreno bastante para o lado de lá, portanto, há um vazio imenso dos Andes para cá, os portugueses dos Andes vêm para lá abaixo, dos Andes para o Oriente, ficam aquele terreno vazio, estavam os abrimos, então os portugueses, os bandeirantes começam a partir de São Paulo a ir ganhar terreno, porque os espanhóis já começam a falar tudo bem de Estado para tomar conta daquele território, se se recorda, está todas as ilhas, eu vou voltar aí. Portanto, está todas as ilhas, 1.432, 1.434, ainda hoje não está resolvido, que é porque é que havia uma luta entre Portugal e Espanha, e o Papa era espanhol e estava todo viciado e ao serviço dos espanhóis, os portugueses tinham uma, os espanhóis não percebiam nada do bar, de cartografia, nada, nada, não, não percebia nada, não estava envolvido em nada disso, tiveram aquela sorte do Colombo, onde a meu casalzinho da vida hoje chega à América, eles começam a conquistar, se tornam tão preparados, quem sabia de Marcos eram portugueses, mas havia também muitos portugueses na altura, e os planos, primeiro o plano era dividir a Norte e Sul, Norte, Sul para Portugal, Norte para Espanha, mas depois não deu, veio o plano para o contrário e era passado, era o Oeste Cabo Verde, e os portugueses insistiram, queriam mais 100 milhas ao Oeste, e acabou por ser 360 legras, 360 legras, não, não é, 360 legras, 360 legras para o Oeste, e nunca ninguém percebe, e eu não tenho, porque são formadas sobre isso, mas cada vez mais estão inclinados por isso, nunca ninguém percebe porque é que todos os planos portugueses, todas as portas portuguesas, só há uma zona que nunca os portugueses deixam ou não, que é o Quadrante Sudoeste, o Quadrante Sudoeste, está sempre no plano de portugueses, e então, depois, isto acontece muito fácil em 24, o tratado é aprovado, os portugueses o Alves Cabral, por acaso, vai, descobre o Brasil, e os espanhóis disseram logo, Aldo disse, disseram logo, está lá logo tudo, Aldo é bons, Aldo é bons, sabiam, e nunca se sabe ao certo, sabiam ou não, há uma possibilidade, há um livro chamado, em geral da Sito Górdos, escrito por Duarte Pacheco Pereira, e este livro só foi publicado muito, muito mais tarde, porque foi certamente inscrito, e ele começa, aí na página 4 ou 5, diz que, na dedicatória de João Dom Manuel, porque, o vosso abastecado, mandou-me viajar e eu encontrei uma linha sólida do norte a sul, e isto é 1498, portanto, é possível, é possível, os portugueses que não estavam lá chegaram no Brasil, não, mas portugueses não estavam lá, os portugueses que não chegaram no Brasil, disse, não, lá, viram as minhas nuas, eram muito bonitos, os portugueses ficaram no Brasil, os dois saltaram no barco e fizeram lá ficar, era um paraíso de real, os línguos até havia dúvida se eles tinham alta, porque eram gente pacífica, não deram-se bem, não houve problemas nenhum, havia escarbuços ou rios em África, os portugueses já tinham órgãos específicas, não criem atritos com os locais, porque vocês podem precisar, podem voltar, podem ir a chegar lá, precisarem de água e tal, eram mesmo absolutamente proibido, havia de vez em quando coisas, mas havia, já tinham criado programas sérios ao longo da costa e já tinham a marrana espalhada, mas as órgãos eram não portarem-se e criar tratados de paz com, com, e então, o, o, mas os portugueses chegavam lá e começavam a mostrar coisas de ouro, mostravam-no, ninguém, não havia ouro, os portugueses não estavam interessados, os portugueses que criam era, era o mercado das pecerias da Índia, e portanto, a ideia foi, pronto, está aqui, a carta boa da Morel que o, 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 também escreve, é assim, isto é muito bonito, é muito boa gente e tal, olha, manda para aí uns padres para converter esta gente que são, mas isto não, não estava interessado, é muito mais tarde, quando Portugal deixa a carreira da Índia e vem, se vai o dinheiro da Índia, e Portugal tem um excesso demográfico aqui e há comandante que começa a mandar o Brasil a um país de colonização, perdão, de imigração, não é, quer dizer, é muito pouco colonizado para os portugueses, a colónia portuguesa era toda concentrada na Índia, pequeninha que havia dinheiro, pequeninha que se fazia todo o mercado, das especiarias que havia todo de ter aos portos da Índia, e portanto, quando os portugueses começam a ir ao Brasil no final do século XVI, e depois do século XVII, eles, os espanhóis começam também a avançar para norte a partir do Uruguai, e não há gente bastante, e os brasileiros é que pedem ao rei, mande gente para aqui, mande gente, a única maneira de ganhar esta batalha é plantar, plantar casas, e há um excedente demográfico nos Açores, os Açores deixaram de ser importantes, primeiro foram importantes no trajeto da carreira de Zinas, depois foram importantes quando os filhos dominaram, e os barcos todos que vinham do Peru e do México, paravam nos Açores, portanto, a partir da Índia havia muito comércio, os Açores deixaram de ser importantes, há um excedente demográfico que o pessoal não sabe o que é que vai fazer, e o rei manda gente da Terceia para Santa Catarina e para Porto Alegre, eles fundam a cidade de Porto Alegre, os Açores, e portanto vão da Terceia para lá, são os casais açorianos, e dão-lhes quatro léguas em guarda, cada um tem um quadrado de terra para estabelecer com a família, etc, etc, e é assim que a Santa Catarina, a cidade de Sorianópolis, eles queriam até mudar para Sorianópolis, é fundada por Sorianos, à beira-mar, sempre, e também depois um Porto Alegre, isso ficou esquecido e tal, e de repente começou uma recuperação da identidade Soriana desses arquitectos, aí há uns 30 anos, o último morreu há pouco tempo, depois tem uma nova geração, hoje há muita gente, lá são todos os Sorianos, de coração, é uma espécie de, chama-se isso uma reinvenção da memória e da identidade, não se lembrava, mas foram descobrir as casas e descobriu o vocabulário, mas é terceirense, não tem nada a ver com São Miguel, é, sobretudo da Terceia, e as casas são muito terceirenses, muitas elas foram construídas, mas ainda lá estão, já lá fui mais ou menos várias vezes, e isto está muito, muito claro, mas hoje tem uma grande, uma grande noção de serem açorianos, um dia estava nos Açores num colóquio das comunidades açorianas, e há muitos anos estava uma mulher que eu já não tinha amiga, professora da Universidade de Santa Catarina, e ela estava a fazer um discurso muito inflamado, mas estava a comemorar os 250 anos da chegada dos açorianos, aos açorianos, à Santa Catarina, e ela estava assim, a dizer lá, sala cheia, estava cá atrás, e ela estava assim, porra, eu também sou uma açorianana, eu sou uma açorianana de 250 anos, e eu não me contigo, disse cá atrás, disse, olha, está muito bem conservada, hoje somos votadinhos, mas está a responder à história. As duas que eu saiba não são, as duas senhoras, mas para não falar já no seu colega de poltrona, falando nestes jovens autores, versus, e eu vou utilizar uma outra palavra e o António Tavares vai entender, versus os escritores que são, começaram a ser conhecidos por serem apresentadores de televisão, e apenas hoje é o que vende mais livros em Portugal, gostava também de saber a sua opinião, especialmente sobre os autores, sobre aquilo que se chama os jovens autores portugueses. Algum deles um bocadinho já mais vermos? Há sempre uma, hoje a televisão tem um poder de televisão, a televisão torna as pessoas conhecidas, e muitas das pessoas que a televisão torna conhecidas, são conhecidas por serem conhecidas. O que é que fazem? Nada, são conhecidos, estão sendo da televisão, mas o que é que é que fazem? Não, são. E depois, olha, fãs, filha de televisiva, também se filha de televisiva, depois com quem casaram, com quem namoraram, com quem nisso, e pronto, mas não tem mais nada. Mas, são tão familiares, tão familiares. Eu tenho um programa de televisão na América há muitos anos, foi assim que o senhor que está aqui, que é da América, me reconheceu. E a senhora como é que é? A gente está assim num sítio, e as pessoas vêm e fazem assim, vêm para a gente e vêm conversar com a gente com o maior à vontade, só que não têm, do outro lado não têm a mesma reação, porque a gente não quer essa pessoa, mas as pessoas sabem como é que a gente se senta, como é que a gente não fala, o que é que a gente diz, a gente está em casa deles, e eles reagem, é uma coisa unilateral, eles reagem completamente à vontade, porque têm uma familiaridade enorme com a pessoa, e nós não temos a mesma reação, não é por nada, não é, ah, o gajo é importante, não é, porque não tem essa familiar, não sabe como é que vai falar. Bom, mas a televisão faz isso, torna as pessoas da nossa casa. Não diz que publicam um livro, a gente vai com um livro a ver, lê e tal, ah, interesse o que é, porque é fulano, é uma figura que eu conheço, uma pessoa que eu conheço, e agora, significa que têm qualidade? Pode ter, mas em geral até não têm. Vendem, porque uns têm mais também do que outros, eu se calhar vou ofender muitas gentes, mas por exemplo, o José Rodrigo Santos tem talento para contar uma história. É um grande contador de história? Não, eu já tentei, já li, não, distante, está bem, tem coisas, distante, mas não tem, eu não procuro, eu li mesmo para ver como é que é, mas não é questão de falar mal, não é, não vai ficar na história da literatura como um género de, e agora? Mas vende mais, claro, eu posso dizer assim, estou marimbando e quero vender, pronto. Depois dizem, ah, pois é, tu não te importas porque se tivesses dinheiro também não te importaves, tu dizes que é interesse até outra coisa, tudo bem, então. Mas, de facto, não, não me interessa, não me interessa por muita dessas críticas das figuras da televisão que vêm, não sei o que, eu repito, há gente que está na televisão, que parece a televisão, e quer, mas o mais normal é, vendem porque são figuras comuns, mas também não é só, tem que ter algum talento, e tem que ter talento para escrever uma história que pessoas sem grandes conhecimentos literários leem e entendem e gostam porque a linguagem é muito clara, portanto, não é qualquer indivíduo que faz, tem que ter alguém com algum talento para fazer isso. E depois há muita gente que também sabe do que é que a maioria das pessoas gosta, não precisa ser muito baixa, são só uma história muito simples e não complicada porque um bom escritor não quer fazer uma história assim, faz uma história mais complexa porque uma boa obra de arte, às vezes há um pintor na rua faz assim um retrato e tal, e vem muito mais do que um grande pintor, portanto, não há que fugir daí, que é, há uma arte que é mais comercial, o autor está mesmo deixado em vender e tem o tacto e a capacidade de perceber o que é que o grande público gosta e dá, e sabe que com essa receita faz sempre e diz aí quero comprar um bom carro, quero assim, quero assado, não estou interessado em fazer grande pintor. Há outra gente que se calhar não tem interesse em fazer isso, ou não tem um bocadinho mais do que isso, eu estou um bocadinho mais do que isso, eu não posso dar aulas na universidade como estou a falar aqui assim, os indivíduos dizem, está bem, não devem ver para aqui para contar histórias, quer dizer, há que haver mais. E agora alguém, se me ouvisse falar aqui para académicos e universitários, eu sei que chato que aquele gajo é, está bem, mas se o público depois é muito mais evoluído e mais exigente, eu tenho que, mas as pessoas que, assim, as pessoas que não estão oito horas e não conhecem, portanto, não sabem, se vocês forem ao congresso de médicos, vocês não vão saber qual é o grande médico, quais são os meus, não sabem, então entendem a linguagem, não sabem o que é que está a passar. Mas os médicos estão a falar entre eles, alguém abre a boca e começa a falar doença, percebe logo que aquele indivíduo diz, senhor, não é estupro, não sabe o que é que está a falar. E portanto, isso não há que surgir daí que é, esses escritores que fazem, que vendem assim, às vezes forem, ah, sou bom, sou bem mais que vocês, blá 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 blá, mas é muito difícil dizer assim, é preto que é preto. Normalmente, normalmente a literatura que vinha é uma literatura muito mais sofisticada, mais complexa e é preciso ter-se um bocado mais conhecimento para, quer dizer, não há muito Miguel Angelou, Leonardo da Vinci a fazer aí, vai, estatuetas para vender assim, nas praças e não se mais queimar, as coisas são mais, não é porque as pessoas queiram armar-se aos cagos e eu sou bom, não, não é isso, quer dizer, a catedral de, uma catedral, por exemplo, de Chartres ou de Notre-Dame de Paris, não é necessariamente a Emidinha dali do Monte, não sei o quê, quer dizer, há uma diferença entre uma coisa e outra, a gente na arquitetura percebe melhor, mas também nas outras coisas, não é só, isso acontece até nos vinhos, nos vinhos, há um vinho, e agora quem sabe, sabe, quer dizer, claro que há muita gente que diz assim, ah, faz que sabe e não sabe, mas não, não, a música, a música Pimba não é o Beethoven, não é o Beethoven, ah, vende muito mais, está bem, Beethoven ninguém comprou, agora vai dizer que há uma música Pimba que está aí, que a gente vai, apita o comboio, e tal, não, 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 e se continuarem a dizer que é assim que eu estou a dizer assim, tudo bem, pronto, ninguém é obrigado, não vem para aqui, eu não vou obrigar as pessoas a acreditar, tudo bem, pronto, eu vivo sem a opinião dessas pessoas, mas eu não vou pensar que o apita o comboio tem o mesmo valor da quinta, da non-acentrinha de Beethoven, e quem diz isso, diz da música, diz da, 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 da música, diz da pintura, diz da escultura, diz tudo mais, há coisas que são, que são, é, há livros que eu escrevo, eu tenho um livro sobre a pessoa, e que ninguém compra, está bem, porque eu sei, agora, está bem, está bem, pronto, compra, não, está bem, ninguém comprou o meu, eu não vou escrever aquilo, também ninguém compra, eu compro eu e ofereço aos amigos, não leio, está bem, pronto, mas pronto, não, não, essas coisas eu não tenho, não é de ter um complexo superior, não é, eu não, não anda a pregoar o que é que sou, mas também não vem alguém dizer que aquilo é, não, não, não é, é, eu sou a dizer é um beijo do futebol, nem toda a gente é Ronaldo, mas quando é na literatura, ah, eu jogo com ele, eu marco gols com aquele bom, não vemu, mas antes, a gente, naquela hora, decimal começou a falar, para eu sote правilamente com como, vai, cada situa successful o futebol a do futebol que com ele diria, acho que o futebol do futebol é principalmente ele, não é, mesmo, ele estaria é ACE Fuck doors, eu estou como um todo usuепico à Eu respondi, eu respondi, mas quer dizer, a ideia é que respondi é satisfatória. Pai, por favor, fala que Portugal não ia desistir do Zé Gil, a sensu crítica é muito certeira sobre o Zé Gil, eu conheço o Zé Gil desde o Ioto. Faz alguma diferença com o Zé Gil desde o Ioto? É irmão de Fernando Júlio, que já mereceu, e a meio dele é como arranjou uma bolsa de estudos para vir estudar por aqui para Portugal. De maneira que eu achei... É, eu não queria falar do meu livro, eu não queria falar do meu livro, não, não queria falar do meu livro, eu não vim para aqui para venha a vida. Posso falar de um livro do Rodrigo Guedes de Carvalho? Sim. O que é que acha? Estávamos a falar com o que o Luís falou, o último que se viu agora... Não li, não. Mas do que já leu dele... Também é mais ou menos um pouquinho do... Não é exatamente a mesma coisa, mas, por exemplo, eu também, eu... Que diabo, eu reparo uma coisa. Eu, eu, a minha casa está cheia de livros, eu já não posso... Eu chego a casa, minha mãe vai de outra vez, quantas fotos trazes outra vez? Eu tenho tantos, tantos, tanto tem inclusive o corpo de fundos que está lá em casa que eu comprei que ainda não li, e é uma vergonha, mas... São tantos, porque não é só os livros que eu compro, os livros que me mandam, que me oferecem, os livros que eu compro em inglês e não sei mais o que é, é... Todos os dias chego a literatura de cá. E o meu dia tem 24 horas por toda a gente, porque eu não posso... E também não vou emitir opinião sobre os livros que eu não... É... Também é... Mas também, ao dizer isso, faz-me lembrar a história do outro que disse assim... Tu... Foste ouvir aquele conceito? Ele disse... Fui... Fui... Ouvi... Ouvi... Ouvi uma vez, mas não posso emitir opinião porque só ouvi uma vez. Bom, não vou ouvir segunda vez. Não vou ouvir... Eu também não comprei o livro, não vou ouvir... Não vou ouvir. Não vou ouvir. Não vou ouvir. Não vou ouvir. Mas o gosto das pessoas são... Eu não pude ler tudo. Eu sou formado em filosofia, leio muita filosofia. Eu adoro história, compro muito de livros de história, mas há um livro de história disto aqui da Clube. Eu lido, leio sociologia, leio psicologia... Eu não posso estar a ler todos os livros que saem em Portugal. Não posso emitir opiniões sobre... Não, não... Nem possível. Não posso, não. Eu só gosto de falar daquilo que sei... E do que não sei, não... Não tenho a validade de saber... Quando era estudante em Angriurismo, tinha 17 anos... Estou com um colega no livro, que perguntava à professora... O que era a filosofia? E a resposta dela foi... É a ciência? Qual? E sem a qual? Mas ficamos precisamente na mesma. Tal e qual. Quer dizer... Qual e sem a qual? Filosofia, em grego, a palavra original, filosofia, é o amor da sabedoria. A amizade da sabedoria. Filos significa amigo. Sofia significa sabedoria. Os gregos... Interessavam... Os gregos são um povo muito interessante dos clássicos. Interessavam-se muito por saber. Ainda hoje, os gregos, quando a gente está lá... Eu fui casado com uma grega de 17 anos... Estou muito bem casada aqui na Grécia. Eles querem muito ouvir quem chega. O visitante. Ouvida escuta e perguntam. No período da Revolução, aqui... Os gregos perguntavam... Sou o Saraje de Trabalho... O General Fadião... Não conseguiam... Informadíssimos que aqueles indivíduos estavam... Eu... Dizia... Não liam, disse... Eu não sabia... Eles estavam... Conunciam os nomes... As grandes figuras... Mas não era só uma dúzia... É uma dúzia e tal... E eram uns cafés. Perguntavam, perguntavam... São imensamente curiosos... E ficam imenso tempo a conversar sobre as coisas... Chamavam filosofia... Portanto, as pessoas que tinham interesse em perguntar... E houve um indivíduo que se especializou na pergunta... E tornou-se famoso no mundo inteiro... Que era o Sócrates. Pergunta. Pergunta... E o Sócrates perguntava e ouvia... E ele prestava atenção... A quem? Nas respostas dizia coisas mais interessante. E os gregos começaram desde muito cedo... A prestar atenção àqueles que nas respostas diziam coisas mais interessante. E quem sabia responder melhor... E o outro... Quando a gente contra-argumentava... Mas assim... E a pessoa vinha com outra resposta... Mais e mais e mais... Eram os amigos da sabedoria... Que a gente valia a pena ouvir. E ficaram os filhos. Foi assim que veio o... Platão... Que foi... Quem gostou tanto do Sócrates... Que achou que devia escrever... Aquilo que ele aprendeu do Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada. E depois... Platão teve um grande discípulo. Em cima de outra coisa... O Aristóteles... Mas o Aristóteles não gostava muito das coisas que aprendeu do Platão. E tinha uma visão completamente diferente das coisas dele. E escreveu toda a sua vida a demonstrar que o professor dele estava errado. E isso é uma coisa que é totalmente novo na humanidade. Que é... Um indivíduo... Um... Platão não tem percebido que aquele Sócrates que era um indivíduo muito gentíssimo e que sabia fazer grandes perguntas. É uma coisa muito importante fazer uma pergunta boa. Vai fazer com outra pessoa que pense... É... E depois... Achar que vale a pena escrever aquilo. E depois passar aquilo a um discípulo e um discípulo que está tudo errado. E vai... E os gregos convivem com isso perfeitamente. E são, de facto, os primeiros grandes... Primeiro grande povo. Com grandes pensadores. E depois eles responderam e explicaram tanto, tanto, sobretudo... Porque Aristóteles, mais do que Platão, achou que... Tinha uma visão do mundo que explicava tudo. Ele tinha explicações para isto, para aquilo, para aquilo... Mas descentíssimos. E tanto que... Estou com a gente... Ele escreveu sobre política, sobre isso, sobre conhecimento, sobre... Ele escreveu um livro sobre física. Chamava de física. Explicava as questões todas de física. Claro que muitas das coisas eu não via daqui da colar. Foi... E os gregos transmitiam os conhecimentos. Havia coisas escritas. Havia o dia, isso tudo. E escreveu um livro de física. E depois... Havia perguntas que não tinham a ver com a física. Que eram para além da física. A questão da causalidade. A questão da liberdade. Isto não são coisas físicas. E ele chamou isso para além da física. Metafísica. E criou-se uma disciplina chamada metafísica. E havia outra disciplina para ele. Era... Os etos em grego. Significa os costumes. Ele escreveu sobre os costumes. Os costumes são aquilo que as famílias consideram bom. E o que é mau. E o que é bom. Ética. É a lista daquilo que as pessoas devem fazer. Que a gente deve transmitir aos filhos. E criou uma disciplina chamada ética. E a filosofia era isto tudo. Só que depois... Eu vou soltar muito lá para diante. Mil anos depois. Onde aos poucos os campos começou a ser especializados. Especializados. E a física ficou independente. Já não se podia fazer mais física. Sentado aqui assim. Era preciso andar a experimentar coisas. Porque o conhecimento não é só para cá. E um dos grupos humanos que teve. Um papel importante nisso. Eu tenho escrito muito sobre isso. Foram os portugueses o navegador. Porque contribuíram muito para uma nova mentalidade que era. Eles foram. Descobriram uma quantidade de coisas de correntes marítimas e viagens por aí fora. Terras novas e mares e estrelas e constelações. Os portugueses precisavam de orientar-se. Isto é tudo complicado. Passavam o sarom todo a falar sobre isso. E os portugueses começaram... Andavam à procura do que é que os gregos sabiam disso para aprender. E o Enfante Henrique e toda aquela gente aqui. O que é que há sobre isso? O que é que disse Flávio? E começaram a perceber que aquilo que eles escreveram não tinha nenhuma base empírica. Nunca tinham experimentado nada que falavam de correntes. E os portugueses começaram a ganhar um sentido de superioridade. Que é nós sabemos porque nós vimos. E foi. E começou aqui. Acho que depois achou-se disso. Mas os ingleses, os franceses, são todos os ingleses. Criaram uma grande tradição do conhecimento empírico. O que conta é aquilo que se nos mete pelos olhos dentes. Empírico vem da palavra grega empiria. E significa experiência. O conhecimento pela experiência é que conta. Então, aos povos, a ciência, que nós consideramos hoje ciência, libertou-se da filosofia. Passou a ser a física. A física, mais tarde, vai dar origem à química. A química, mais tarde, dá origem à biologia, quando se começa a estudar os animais e vai para fora. E hoje são tantas, tantas, tantas... Isto tudo veio da filosofia. Mas há questões. Depois, a física dá origem à sociologia. Com Conte e depois. E depois fica a sociologia. Mas depois, a filosofia dá origem à psicologia. E a psicologia, que é um estudo da mente. Psicos, espírito. Fica uma ciência separada. E depois, a sociologia, depois ainda se divide. O estudo da antropologia. A sociologia, o estudo das sociedades contemporâneas. A antropologia, o estudo das sociedades de passado. Hoje, quando eu era aluno, ainda a sociologia era uma disciplina. Hoje são estudos étnicos, estudos negros, estudos feministas, a estatística, a demografia, são tudo filhos da sociologia. A sociologia são os produtos. E ainda resta a filosofia. A lógica hoje é uma disciplina completamente independente. A cosmologia já não se ensina a filosofia, porque só a gente de física e que faz alta matemática e que faz física é que entende que cosmologia já não tem nada para filosofia. Mas ainda há questões que não são tratadas por nenhuma dessas disciplinas. São questões teóricas que são transversais e que nenhuma das disciplinas trata delas. E a filosofia ainda continua... Mas isto são áreas quase estranhas. A teoria política desapareceu. Não faz parte mais da filosofia. Embarraja um pouquinho de filosofia social. Mas ainda há questões que são tratadas e têm sido tratadas ao longo por dois menores, por gente a quem se chama filósofos. E, portanto, a explicação para a filosofia, assim, em termos muito, tudo, traços muito genéricos. Ainda há questões que não são absorvidas por nenhuma disciplina e que é um grupo de gente, pergunte, que continuam a estudar e a lecionar. E os alunos ainda vêm e interessam-se por aquelas questões. Mas tudo, tudo, tudo veio da gente que tinha. O que é que tinha? Perguntas. Perguntava. O que é isto? E a resposta é, é isto assim, não, mas não pode ser por causa disso. Ah, bom. Não, mas tinha assim... Ah, não, não, foi desse diálogo. E isso é o que está por trás da ciência de qualquer ciência. O que é que é? O que é que não é? É assim, provar, prova que é, demonstra lá. Se é assim, então aquela argumentação é melhor. O que é que ele prova? Um resultado assim, assim, assim. Não, isto está errado. É isto que eu não sei. Ah, os trovões vêm de Deus, estás a um gato? Não, 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 não. Vêm assim... Portanto, é constante, a constante pergunta. E o importante é saber fazer uma pergunta boa, que faz a gente, que faz a pessoa que recebe a pergunta. Então, é assim, assim. Ah, deixa-me por cá a resposta. Ah, ah, ah. Um dia, numa aula, eu falei no Zen, passagem. O Zen, e o Zen é aquela tradição oriental, de procurar a paz interior evitando todas as perguntas metafísicas, perguntas para as quais não há respostas. Então, para que é que eu vou mergulhar em perguntas para as quais não há respostas? Isso só me faz mal. Eu nem sequer consigo dormir, então eu vou procurar o Nirvana. E então, um dos truques para se conseguir isso é pensar os chamados, umas perguntas que não têm respostas. Por exemplo, fazer dormir, a gente tem isso de dizer, conta a carreirinha. Um, dois, três, uma coisa monótona. Vocês também têm os cones, o Zen tem os cones, há 3 mil cones. Os cones são perguntas para as quais não há resposta. E uma delas é, qual é o som de bater palmas só com a mão? Diz-se isso na aula, e um dia, dez anos depois, um aluno veio ter comigo e disse assim, se o pessoal, o som de bater palmas só com a mão... Andou, 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 e vai... Isso é que são... Portanto, é muito importante saber fazer uma... ou provocar os olhos, pá! E diz-se, não, não, vou provar que está errado, vai? E as pessoas dizem, vocês já sabem? É verdade, aprendi uma coisa, é possível fazer som só com a mão. Quando as pessoas faziam assim, não é? É verdade, não é? É pá, experimentar fazer assim. Não é pela gente que você fazia, mas eu consegui. Portanto, a ciência é isso. E vem tudo dessa coisa filosófica que é a pergunta por querer saber, por gostar de saber, que é filho ou não sou filho, gostar de saber. Quem gosta de saber é, no fundo, o filósofo. O mesmo os cientistas, só que são ou especializados que estão a especializar, que já se deixaram algumas das perguntas. Tirando aqueles catedráticos que se retiram e acabam por escrever tratados de filosofia das ciências. Sim, porque depois há um cruzamento sobre as estruturas. Existe a filosofia da ciência, existe a filosofia da matemática, há coisas que são transversais, as coisas não são estantes. Tudo está ligado à sociologia às tantas, um indivíduo que faz história. Se não sabe sociologia e antropologia, eu costumo dizer, a história, fazer história, é fazer sociologia e antropologia do passado. E o indivíduo, e psicologia. O indivíduo, se não sabe psicologia, sociologia não pode ser um bom estabilador. Portanto, não se pode separar. Ele conta como é que foi, já foi assim, porquê, porquê, o quê? Então o rei fez isso por causa, só porque o outro disse que era assim. Não, ele era um problema psicológico, havia um contexto social, havia uma pressão política para fazer e tal. Mas a gente resolveu a história e ele sabe isso. Não! Portanto, essas coisas estão ligadas, têm um toque especial, mas depois a gente nunca desliga, sobretudo quando se trata de seres humanos, as coisas não estão completamente desligadas. Estão, 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 estão em história. Estão todos ligadas. Então, eu repito, eu costumo dizer, fazer história é fazer psicologia, antropologia e sociologia do passado. Está bem? E, no entanto, é só uma pessoa que faz aquilo tudo. Para o presente, a gente, é muito mais complexo. Ah, um documento, antigamente, foi assim, está um documental e os todos não resolvem. Ah, foi assim porque está um documental. Ah, é? É, acho que não sou mais... Não sei se respondeu. Mais alguma? Digam, um braço e um traço. Diga, diga. Desculpa, é a segunda vez. Não, não. Ah, está ali. Estava primeiro, estava primeiro. Diga. Diga. Também não é uma pergunta original. Eu vou buscá-la aqui à contracapa dos teus. Como passou o Portugal do memorioso empreendimento dos Descobrimentos para ser percebido sobre o Tergir? Bom. Eu lembrava, pronto, se na resposta quiser incluir também alguma referência às causas da decadência social, com isso básico, se é sobranho, até o que é tal. Olha, a minha resposta dessa vez vai ser muito simples. Eu tenho vários livros a sair. Não é... O próximo que vai sair é sobre os Descobrimentos e a Ciência. E o outro é a resposta a essa pergunta. Eu não dou respostas. Eu pego nas respostas todas que têm sido dadas esses livros também. Eu não sou um envio que tem respostas. O que eu faço é pego nas respostas que circulam por aí e espremo a ver o sumo é que elas têm. E dizer, esta tem um pouquinho de sumo, esta não tem nenhum, esta é sim e esta é sabe. E, portanto, o meu papel é de pensar criticamente as respostas. Claro que de alguma maneira dá respostas. Mas muitas das coisas que se dizem não têm junto. Eu falo, por causa disso, daqui, 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 daqui. Porque o meu trem é de felicidade as ciências. E, portanto, tem um trem crítico para dizer assim, olha, mas também escolhido. Isto não funciona por causa disso, porque se fosse assim era assim, era assim. Por exemplo, aquela história que eu contei a vocês, toda a vida em Portugal se diz o Brasil e os brasileiros dizem, é graças à língua portuguesa que o Brasil é unir e a língua portuguesa que o Brasil. E a gente, não precisa ser múltiplo, por exemplo, dizer isso, mas isto é repetido. Não há um século. E a gente diz, não, e um despeio, porque não é só língua. Então, o que é que eu vou falar? Ah, então a explicação não sei. Quer dizer, o que eu faço nesse livro sobre a identidade e o que farei no outro é pegar-me na... Mas, já agora que estou falando do Antério, eu vou dizer, ainda é a nossa melhor explicação é a do Antério e as suas causas de crescimento. Claro que eu digo isso que não é. Não, não. A mais brilhante explicação que existe tem problemas, a gente tem escrito sobre isso, mas quando a gente faz a avaliação destas coisas, por exemplo, só assim para dar uma ideia de que eu não estou aqui a inventar coisas, há uma outra explicação concorrente mais famosa, é do Livro de Martins. O Livro de Martins escreveu um livro que está na Associação Ibérica e tem um capítulo chamado Causas da Decadência dos Povos Contrares, mas nunca quis dizer que estava em debate com o seu grande amigo, Antério, mas está completamente em desacordo. Completamente. Mas nunca quis dizer isso. Ele escreve a sua versão. Eu estou com o Antério e eu explico porque o Livro de Martins tem uma visão completamente diferente, mas eles eram muito amigos e conversavam, discordavam. Estas coisas são normalíssimas. Têm imensa informação. Agora, intelectualmente, o Livro de Martins sabia mais história, mas quem ia mais fundo às coisas era o Antério. Porquê que era? Porquê que eu digo isso? Porque era a informação dele e os próprios colegas diziam que ele era o grande mentor, ele foi o grande mentor do ESA, ele não era um escritor como o ESA, é um poeta, não era um escritor. Mas, em termos de formação ideológica, todos eles diziam que era o Andério aqui. E, portanto, o Andério vai mais fundo às questões do que o Livro de Martins. O Livro de Martins... Bom, eu não vou entrar no pormenor, só para dizer que tem um livro sobre isso, e quando eu digo, eu não vou escrever um livro já, ao longo de 40 anos tenho escrito isto tudo, mas às vezes a gente escreve isto em artigos para aqui e para lá, etc. e nunca reuni os livros, estes textos todos num volume, agora é que estou a reuni-los, mas estão todos escritos. Já escrevi sobre isso, se não quiser esperar, eu dou-lhe na internet, tem acesso a elas e tem essas respostas. Mas só para não andar a tornar a resposta muito qualquer. Mas, para mim, é um assunto apaixonante, é um dos mais apaixonantes da história de Portugal. Que é porque é que fizemos aquilo... E, por exemplo, uma das explicações que dão, os judeus falam assim, ah, olha, pô, e há judeus que acreditam nisso. Há judeus que dizem que foi, e quando nós os expulsamos é que nós somos vagas. E tem um bocado a ver com isso. Mas não é só. Mas nenhum dos nossos autores diz isso. Só o Antônio Vieira. Aqueles dias, nesta altura, tenta convencer o João Cárcio, para mandar a vida de novos judeus, que os judeus fazem imensa falta, etc. Só ele. O resto, mas ninguém diz isso. Mas há judeus, e há uma, digo o nome, Patrícia Cid, que é um judeu americano, professor em Weiss University, que tem um livro sobre os descobrimentos portugueses, e diz que os judeus... E é verdade que Pedro Muniz era um questionoso. E García Diolta era um questionoso. A gente diz o nosso García Diolta. É um questionoso. E, portanto, não é assim sem sumo essa postura de pessoas que dizem que os judeus, o Lebrão Zaputo, o Marpinho Beirinho... Portugal estava cheio de judeus. Quando estava cheio de judeus, não é só médicos. Os conselheiros financeiros eram todos judeus. E, portanto, é um fator. Não é o único. Há outros. Há o Conselho de Trento. Há vários. Portanto, a questão é muito debatida, é muito... E há, inclusive, gente que é negro completamente. Estão por aí, vão à televisão e falam. E dizem... Ah! Diferença do meu mar. Está bem. Há tudo. Hoje é possível dizer tudo. Tudo. E há televisão para tudo. Põem o microfone e pagam-lhes. E se for só para tentar dizer aqui o assunto, é complexíssimo dar para um livro e tal, mas se estiver interessado... Será tema desse livro, mas eu posso dar alguns textos. Alguns dos textos que já escrevi que estão na internet. Há muitos, às vezes, eu não tenho muita gente que quer dar um livro para ler, para escrever, comentar... Ah! Se é bom... Não sei para dar um livro. Eu também aqui falo isso, não é? E então, foram dar o Oswaldo Andrade, em 1922, no período de 2000 brasileiro, dá-lhe um livro. E estava sempre achateado. Já leu o meu livro? Já leu o meu livro? E o Oswaldo Andrade prendeu a minha cabeça assim... Olhe, não li e não gostei. Não, cara. Se eu não li, eu digo que eu não li. Havia uma revista em Trás-os-Montes, chamada Periférica, e onde a revista tinha muita piada. Escreveram um livro e, naquela altura, Marcelo Romero de Souza, tem o seu programa de televisão e montes, livros, produzia e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Estou assim, está a pórmula. E a Marcelo Romero de Souza, na televisão, a dizer dos livros assim... Não li, mas gostei. Mal de que quando eu não li, não li, pronto, não se pode ver. Há muita coisa muito boa que eu não li, não é? Eu devia ter... devia ter li da Bíblia toda, mas... Há um clássico da humanidade que é... mas também há um... Enfim... Mais alguma pergunta? Eu não sei se vocês quando vieram por aqui, estavam dispostos, iam aguentar com esta treta, mas... Eu é que bom só que, se vocês perguntaram foi isso, é isso que eu respondo. É... Mais? Está passando a hora? Não, está passando, mas podemos acabar. Está passando. Está passando. Uma última pergunta? A pergunta deve ser de que horas é que isto vai acabar? Mas então acabamos já, tá? Bom, então obrigado pelas vossas perguntas, e obrigado por terem estado aqui, obrigado por... Um bocado por este sábado. Eu, eu, eu... Para mim eu gosto muito dessas experiências, que é sempre uma maneira de saber o que é para aquelas pessoas, o que é que elas perguntam, o que é que lhes interessa, etc. Para mim, isso é... Para mim é uma experiência. E agora já não posso dizer que não tive na Figueira... Uma das histórias de teatro que aconteceu em tantos trabalhos foi... O ator Rui Carvalho contou-me, e eu conto sempre essa história que me tem acontecido a Figueira depois, porque era que me disse? Era uma peça muito má que estava por aí, e a peça era mesmo má. E o indivíduo entrava em cena e dizia, muito chove lá fora. Devia 5 minutos, entrava outro e dizia assim, nunca mais para de chover. Depois a peça sempre assim, não é? Entra daí a pecado outro e diz assim, parece um dilúvio. E a peça, assim, o pessoal tudo chateado. Dali a pecado outro e dizia assim, mas onde é que vai acabar de chover? E dali a pecado. Já passava meia hora, o pessoal todo amorrecido. Entra um que diz assim, finalmente parou de chover. E há um indivíduo da profeia que diz para a gente, Oh, tanto que aproveitaste a aberta! Aproveitem a aberta e vão se embora. Aproveitem o palco deечно... Aproveitem o palco de novo. Aproveitem o palco. Aproveitem o palco do canal e mandem o palco. Aproveitem o palco de novo. Tô com a aberta, é uma vez que eu vou colocar essa boba. E aí